Aê, marchando! Respira! Vou passar um movimento rapidinho pra vocês aqui, ó Que é só pra mexer na panturrilha e na parte de trás da coxa Tem alguém que reencar? Marchando, marchando! Muito bem, deixou durinho de novo, joelho Braço lá em cima, olha pra baixo, foi Um, dois, três, quatro Vente a barriga, tá? Só um pedacinho, vai! Um, dois, um, dois Vai lá! Olha a chuva, que beleza! Vamos lá, vamos lá! Olha só, vai! Força! Aí nós vamos descer, tá? Parou! Vai! Agora, e um! Bora pro chão! Não empira pra trás! Força! É uma cerveja curta, tá? Vai! Força! Força! Vamos parar! Subiu, vai puxar, sobe um! Dois! Praça a mãozinha do chão, ó Sobe inteira, sobe! Sobe inteira, sobe! Vai! Só mais um pouco, vai! Trava tudo, trava tudo, trava tudo! Tronco parado! Mais um oito! Essa mesma perna vai puxar o palcanhar lá atrás! Parou! Braço abrir, puxa! Um! Vai! Baça a mãozinha do chão, tem que entrar! Separa o joelho do outro, ó! Baixa lá, vai! Baixa lá, isso! Isso! Isso, frente a barriga! Subiu, vai! Ó! Essa aqui, ó! É boa deles! Olha que bonitinha! A filha lá atrás, ó! Dá um tchau aí, ó! Adoro! Frente! Parou! Respira! Agora! Respira! Vai voltar a sequência! Caça a ponta, perna, agora! Sobra! Respira! Parou! Sobe na ponta do pé! Vai! 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 Vem da barriga! Oito! Vai! Mais oito! Sobe em cima do dedão! O tempo todo no dedão! Último oito! Vai! Um! Dois! Três! Quatro! Cinco! Seis! Sete! Oito! Vai, espera um pouquinho! Vai descer! Desceu! E um! Dois! Três! Quatro! Cinco! Seis! Sete! Oito! Só mais um pouquinho! Vai! Um! Dois! Três! Quatro! Vai embora! E cinco! Seis! Sete! Atenção! Vai subir o chuveiro! Subiu! E um! Solta e espirinha! Solta e espirinha! Solta e espirinha! Vai! Mais um pouco! Um! Dois! Três! Quatro! Cinco! Seis! Sete! Desce direto! Último oito! Dois! Três! Quatro! Vai puxar perninha lá pra trás! Mais um! Dois! Um! Puxa! Puxa! Sete! Oito! Mais dois! E um! Três! Quatro! Mais! Cinco! Seis! Sete! Oito! Mais um! Último oito! E um! Dois! Três! Quatro! Seis! Relaxou! Nossa! Eu achei que estou soltando! Olha o açúcar! Olha o açúcar! Solta! Agora está maravilhoso! Ó! Uma perna no frente até trás! Vai descer! Ó! É um passinho pequeno! Tá? Desceu! Ficou pequenininho! Um! Acobro! Isso! Isso! Vai! Perfeito! Três! Seis! Sete! Oito! Mamãe! Olha! Aquela lá é mãe! Cadê? Mãe! Daquela ali! Ó! É tudo em família! Vai! Continua! Trouxa! Trouxa! Atenção! Cabelo esquerdo vai subir! Olha aí! Um! Dois! Três! Vira! Sobe! Respira! Sobe! Respira! Sobe! Vai! Respira! Sobe! Prende a barriga! Só mais um homem! Dois! Quatro! Cinco! Seis! Sete! Oito! Parou! Volto! Balança! Respira pelo nariz! E a sobra pela boca! De novo! Mais um pouquinho só! Sobe! Atenção! Parou! Facilhe pequeno! Desceu! Picô! Um! Isso! Dois! Encaixa o quadril! Não deixa ele ficar aqui não! Três! E o último! Atenção! Que vai subir a perna esquerda! Dezesseis! Um! Dois! Dois! A sobra! Três! Três! Quatro! Cinco! Seis! E oito! Força! Seis! Sete! E oito! Muito bom! Chutou! 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 Balança! Balança! Respira! Assombra! Respira! Só para finalizar essa parte, afasta a perna! Vamos descer! E subir! Descer! E subir! Tem que assombrar! Respirar! Assombrar! Respirar! Tá? Segurou! Não inclina para trás! Só vai e volta! Olha no pé! Foi! E... Um! Três! Quatro! Seis! Esculpa! Seis! Sete! E oito! Para o lado! Respirou! Ação! Pronto! Respirou! Ação! Pronto! Desce! Sabe bem! Foi! Um! Vamos lá atrás! Dois! Três! Ação! Ação! Só mais um pouco! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Último suco! Osa! Pronto! Parou lá embaixo! Parou! Fica um pouco! Respira! Ação! Subiu! Espirou! Ação! Espirou! Muito bem! Bebe uma cadeira! Uma cadeira cada um não te pressa! Vou fazer tudo de pé! Olha que delícia! Olha, irmão! Olha que beleza! Eu queria estar aqui, olha! Oi, que delícia! Não é não? Podia estar aqui, ó! É! Ai, que delícia! Eu adoro dar um banho! Porra! Você nem imagina! Ah! Ai, que delícia! Agora vocês vão usar uma cadeira qualquer aí, de casa, pra fazer isso que eu vou ensinar, tá? Tudo bem facinho, bem simplesinho! Não é pra sentar não, tá? Tem nada que sentar não! Bom, vamos fazer exercício pra bumbum, tá? Eu quero a cadeira desse jeito aqui, ó! É a mão que vai apoiar a cadeira! Tá? Agora, bem mais rapidinho! Joga a pedra pra trás, né? Eu vou... Mais rapidinho! Aí, então... Isso, isso! Já viu mais ou menos que vai ser ali, tá? Olha só! Segurando a lateral... Vou mostrar os quatro... Não, os dois primeiros movimentos! Primeiro... Segundo... Primeiro... A gente tem 32 de cada um! Só que cuidado com isso aqui da coluna, tá? Parou a perna! Mantém a perna no máximo que pode! E balançou bem pequenininho, tá? Muito bem! Cuidado com isso, regar a cadeira, hein? Flexionou a perna... Prendeu a barriga... Esticou lá atrás... Deixa sempre pressionado... Dois... Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Isso! Deixa o pezinho durinho lá atrás... Mantenha a perna lá em cima... Flexiona o pé... Não deixa ele ficar mole... Seis... Sete... Oito... Vem! Três... Quatro... Três... Isso! Força! Pode pôr o cotovelo se quiser também, ó... Força! Um... Su... Pega mais, tá? Último oito... Um... Dois... Três... Atenção que vai trocar de perna! Vai fazer direto! Parou! Resganta um pouco... Respira! Essas são do estragão, gente! Para estragar nosso corpo... Vai! Subiu! Esquerda! Foi! Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Vai! Dois... Mais... Sete... Oito... Mais um... Seis... Sete... Oito... Boa! Fazer mais um oito... Eu acho que eu me perdi! Vai! Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Descansou! Relaxa! Respira! Assopra! Respira! Assopra! Muito bem! Colocou de novo o cotovelo lá? Quem quiser... Junte um pouquinho mais as pernas... Dobrou! Dobrou! Pute o joelho direito! Põe mais cima! E vai! Um... Agora pro banquinho! Dobrou o joelho de baixo! E dois... Isso! Três... Isso! Vai! Purra lá em cima! Purra! Um... De oito... Três... Cinco... Cinco... Ui! Parou! Relaxou! Balança! Vai! Balança! Ó, isso aqui não é aula básica não, tá? É aula como se a gente já tivesse fazendo mais tempo, tá? É que essa turma só tava de pé! Balança! Eu vou ter de pé forçado também! Muito bem! Muito bem! Pé na esquerda! Preparou? Dobrou o joelho esquerdo e subiu! E um... Dois... Três... Quatro... Dois... 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 Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... Três... Dois... Três... Quatro... Cinco... Três... Sete... Oito... E quatro... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Parou! Ui! Subiu! Mãozinha atrás! Relaxa atrás! Mais... Aí! Respira! Respira! Aperta o bumbum! Respira! Muito bem! Olha só como vai ser o próximo! Vai ficar na um cotovelo esquerdo junto na cadeira! Mão direita! Vai subir lateral! Vai manter dezesseis curtinho! Vai chutar... Não! Trinta e dois curtinhos! Trinta e dezesseis chutinhos! E aí! Vamos mais para o outro lado! Tá? Espera! Fazer assim! Contovelo esquerdo no chão... No chão não! Na cadeira! Mão direita! Subiu! Foi! E... Um... Dois... Três... E quatro! Dois... Três... Abre com a barriga! Se não cai! Sete! Oito... Quatro... Três... Dois... Três... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Último... Oito... Um... Dois... Três... Quatro... Desceu a perna devagarinho... Balança! Algo, Maria! Era para fazer direto, mas não deu não, tá? Vamos fazer outra perna! Depois a gente vai supor! Posicionou... 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 Cotovelo direito na cadeira agora... Mão esquerda lá em cima... Só para não forçar a coluna, tá? Subiu... Subiu... Balançou! Um... Dois... Dois... Três... Prende a barriga... Isso... Isso... Vai... Uau... Faz o que? Faz a ginástica aqui também? Não... Não... Faz a ginástica aqui também? Não... Ele faz tudo! É isso aí! Esse não para nunca também! Ó! Mesma posição do braço, só que ele vai dar dezesseis chutes, tá? Muito bem! Espera! E... Foi! Um... Dois... 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 Três... Quatro... Sete... Foi! Vai! Um... Dois... Três... Quatro... Seis... Sete... Parou! Páxima aí! Troca! Espera, espera... Cotovelo direito, braço esquerdo... Será que acabou a música? Ah não, tá acabando a ginástica... Espera aí... Espera... Espera... Dobrou... Foi! Um... Sete... Oito... Dois... Três... Quatro... Duas... Seis... Sete... Deu! Maravilhoso! Subiu! Balança! Respira! Assola! Respira! Pode sentar! Vamos só fazer o abdominal! Senta aqui! Nossa, o orelha tá cansado! Tudo bem! Bem fácil agora! Não vira assim que eu quero te ver de frente! Aí! Aí! Deixa eu ver! Ótimo! Tá mostrando todo mundo! Primeiro! Aí, meu... Deixa eu analisar! Deixa eu analisar! Não! É aqui! Tá? Postuliza até essa! Tá bom? Encore! Junta! Costa o outro pra trás! Fica! Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Seis... Sete... Dois... Dois... Um... Dois... Dois... Sete... Dois... Dois... Isso! Tá na pontinha, ó! Na pontinha dela! Vai! Vai! Isso! Vai! 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 Isso! 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 Aê! Parou! Relaxa! Essa cadeira é meio esquisita! Parece que ela quer cair, né? Mole! Mole! Ó! Pé de cima! Vai ficar! Um! Pode ir! Vai! Vai pegar tudo aqui, ó! Vai! Vai! Deixa o braço embaixo! Pra fazer contra a esquerda! Ai! Sete! Dois... 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 Matem lá em cima! Força! Um! Tenta passar do quadril! Cinco! Seis! Sete! E oito! Aí vai pra trás! Pega o braço, pega a mão e a outra mais baixo! Mas a gente cai pra trás! Estica a perna! Pega aqui os dois! Estica! Isso! Trofou! Espera! Ó! O pé não pode ficar mole! Durinho, hein? Joelho duro! Espera! Vai subir! Já deixa no ângulo de força, tá? Foi! Oito! Dois... 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 Aceleração, acelerar! Tem que estar acelerado ainda! Aí, tudo bem! Ó! Não pode deixar o pé assim, tá? Olha! Espera! Barriga presa! Subiu, subiu! Balançou! Um! Vai! Não! Vai subir! Vai pra bicicletinha, ó! Bicicletinha, vai! Olha o negócio velho, meu tio! Vai! Ui, mas é muito eficaz! Sai! Vai! Uh! Vai! 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 Cinco e seis! Eu não sei se tu parou! Ui! Eu sou de me dar nada! Fica aí! Fica aí! Ó! Fazendo por parte, daqui pro Insta! Fica aí na cadeira mesmo! Deixa eu ver se eu tô aparecendo! Não que eu queira ser o infinito, tá? Mas dá pra ficar até aqui! Maravilhoso! Bom! Senta reto! Vou sacadão, tá mesmo? Sentar um pouquinho! Vou colocar uma coisinha! Descorta bem as costas aí na cadeira! Certo? Vai! Não vai, amiga! Deixa eu ver com o dedo! Vai! 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 Eu queria falar pra pegar a autorização da mãe daquele, vai de óculos! Vai! 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 Você pede pra ela depois pra dar uma autorização pra gente poder pôr a gelada! Vai! 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 Continua vocês aí que eu vou falar aqui, assopra, desce! Você que não pode andar, fica embaixo, respira quatro vezes aí embaixo, deixa o queixo no peito assim, ó! Fica aí e respira! Cadeirante, pessoas que estão com problemas no joelho, pode fazer esse alongamentozinho aqui, tá? Respirou, subiu! Desce pro lado! Isso, com as duas mãozinhas! E quando você fica muito sempre sentado, o bumbum enfraquece a coluna também! Aí começa a dor na coluna, a gente acha que o problema na coluna não é! Falta de alongamento e o músculo do bumbum fraco! Respira! Ação! Parada do outro lado! E aí, não sei se você já ouviu falar, da síndrome da bunda morta! É o problema que a bunda esquece que a bunda aí perde a musculatura e a gente não consegue nem andar direito! Subiu! Desce, ou amnésia dos glúteos, a gente tá, desiste o que? Descantou! Não, você não tá amada, com certeza não! Respira, afasta bem! O bumbum é bem boa! Também tem forma do bruxo! Vai, põe o pé no chão! Desce lá! Põe a mão no chão, tu já tem jeito de cair de cara, vai! Segura! Respira lá pra cima! Ah, vocês são pequenos! Vai, olha! Fica lá! Deixa o pé na cabeça! Respira! Respira! Assom! De novo! Assom! Mais uma! Assom! Subiu a cabeça! Subiu o tronco! Maravilhoso! Voltou! Olha! Se der! Põe aqui, o pézinho em cima! Puxa bem! Isso! Se não der! Se não der! Só vai pôr o pé embaixo e vai descer o tronco, tá? Mais aqui! Subiu! Olha! Esse pé não pode estar mole! Dobra o pé! Duro! Inspirou! Ai! Põe abaixo! Desce! Desce! Pega na ponta do pé! Respira! Nossa! Isso! Isso! As duas! As duas! As duas! Vamos! Desce lá e pega na ponta do pé! Esse dói! Vai! Isso! Se pudesse com a mão no chão, é uma hora que me deu! Olha o tamanho do cara! Aí! Subiu! Ai! Eu não tenho essa flexibilidade aí, não! Ai! Droga! Foi o outro lado! Muito sofrido! Vai! Segura o outro! Respira! Vai! Nossa Senhora! Caramba! Alô! Caramba! Descuidado aí! Vai dar vídeo cacetado! Vai! Respira! Nossa! A gente precisa fazer mais exercícios! De novo! Isso! Mais uma! Como você consegue? Aí! Vai! 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 Acabou com a nossa casa! Respira! Vai! Respira! Sobe! Vai! Mais uma vez! Vai! Muito bem! Saiu na cadeira! Segura lá embaixo! Vida! Solta! Juntos! Balança um pouco a cabeça! Vai lá! Pra cá! Isso! E dá uma balançadinha do tronco pra lá! Pra lá! Pra cá! E esse! Estica bem direito! Segura na cruz e balança do mesmo jeito! E esse! Desce! 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 Apoio as mãos no cheiro! Desce a cabeça primeiro! E agora o jogador! Aí! Essa é uma forma de não deixar tonto! Ficou tonto? Pronto! Soprou! Respirou! Para frente Desceu para relaxar a bola Para baixo, dá um pouquinho o joelho Apoia a mão na boca e vem subindo Agora a última coisa que vai subir é a boca Segura Solta o braço, vem subindo Junta a perninha Respirou Assuprou De novo Respira vindo E a última vez, subiu Namastê 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 Que bonitinho É isso aí Quem é atleta vai continuar sendo atleta Sempre, é isso que eu digo Bom, esse é um pedacinho de aula para vocês Para vocês, para o Instagram Esse aí, como? Me levei para cá Deus, me perdoe Nossa, essa está ótima Estava todo mundo com medo de ficar dolorido Olha, ninguém ficou Está tudo ótimo Próximo de março Deve ser o nosso peru Né? Isso aí Bom, um beijo para vocês E até a próxima Tchau 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 Tchau